Democratizar a comunicação passa pelo fortalecimento dessas redes de blogueiros, de comunicadores nos movimentos sociais e educar as pessoas, incluir digitalmente e educar as pessoas que estão sendo incluídas para que tenham uma visão crítica do que elas leem seja na mídia tradicional, seja nos próprios blogs, para estimular o debate, o confronto de diferentes pensamentos e passa também pelos conselhos, pelo conselho estadual, pela reglamentação da comunicação a nível nacional para que, não sei, fugiu.